Música Aaaaaaaaaaaah Vai! Vai, vai! Que saudade da nega Abinado Com vocês o meu pai Galerinha, eu vou aproveitar esse clima Canta com força, vamos ver Mas eu sabia que o mundo pra mim ia ser pequeno Só que eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Acho que todos sabem da minha história E agora sem você é duro de entender Que saudade da nega Que saudade da nega Que me leva ao céu Que me faz tão bem, que me leva além do amor Eu preciso entender Agora aguenta Eu preciso entender Meu pai Eu preciso entender Eu preciso entender Cступ Disseram Disseram